Foi neste encontro informal que foi lançado oficialmente o quarto encontro dos amigos do futebol aqui em Pato Branco. Começamos com 73 pessoas, 173 e 274 no último. E a nossa intenção é que esse ano a gente ultrapasse 300 pessoas. E a gente está ampliando um pouco mais também para ser regional o encontro. Então, de ex-atletas de futebol de campo profissional, futebol de campo amador, interfirmas, intercapelas, enfim, quem jogou no passado em qualquer dessas modalidades de campo. Futebol de salão, futsal agora, futebol suíço, árbitros, ex-árbitros, cronistas esportivos, jornalistas, incentivadores do esporte, patrocinadores, dirigentes, enfim. Todo mundo que fez parte de alguma comunidade, de algum clube de futebol está convidado a participar conosco. Há condições a serem observadas para participar do encontro. Para poder participar do encontro, a pessoa tem que demonstrar que jogou. Então, tem que trazer uma foto, ou com um atleta, ou com um árbitro, ou com um jornalista entrevistando alguém, ou uma medalha, ou um troféu, que apresenta, que demonstra que jogou. E também, para poder entrar no clube, além de trazer a foto, que é a credencial, também vai estar vestido, ou com a camisa do time que ele jogou na época, ou com a camisa do time que ele torce. Haverá também exposição de fotos, troféus, medalhas e de camisas de futsal e futebol. Durante o encontro, Silvio Giordani vai lançar um livro com caos e histórias dos bastidores do futebol regional. As inscrições serão canalizadas no grupo de WhatsApp dos Amigos do Futebol. Nós temos um grupo de WhatsApp, mais de 300 pessoas já nesse grupo. É só contactar com alguém que faz parte do grupo, passar o contato que a gente vai adicionar no grupo. A gente vai abrir inscrição ainda, para fazer a inscrição mais perto do evento, por dezembro. E quem quiser, já participa do grupo, já vai começando a acompanhar as resenhas, fotos, histórias que são contadas lá no grupo.